Olá, muito bom dia, 11 horas 30 minutos, a gente começa com o caso de uma pessoa cometendo um pecado, ou melhor, um furto dentro de uma igreja, enquanto a vítima reza, o ladrão pega a bolsa pelo vão do banco, onde os fiéis ficam aí ouvindo o sermão e rezando, meu Deus do céu, a igreja é a Nossa Senhora do Sacramento, fica na Maceno, aqui em São José do Rio Preto, aí a imagem do circuito de segurança, o sujeito passa ali, está limpando o salão e lá vai no banheiro, é brincadeira, até na igreja tem que ter monitoramento para evitar furto, evitar outros tipos de crimes, meu Deus do céu, daqui a pouquinho a gente vai trazer novamente esse caso, a polícia que tenta localizar o sujeito, que furtou bolsa de uma fiel dentro de uma igreja, olha só, que absurdo, não é a primeira vez que eu vejo isso, muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo, hoje quinta-feira, 25 de abril de 2024, a partir de agora, a nossa equipe traz para você, na ripada, a notícia da nossa região, bati com muita força, assustou? Pedir desculpa aqui para o nosso cinegrafista, Renatão, desculpa viu Renatão, assustou? Pelo menos não precisa fazer o check-up do coração, já fez aqui ao vivo junto comigo, muito bom almoço para você que está aí acompanhando a gente, nesta manhã, final de manhã, comecinho de tarde, a gente leva a notícia de 202 municípios aqui das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. A informação no ar a partir de agora, um homem entrou descontrolado no poupa-tempo de São José do Rio Preto, procurando por um funcionário para cobrar satisfações sobre um acidente em que os dois se envolveram e saiu quebrando tudo no local, olha a quebradeira, mesas, armários, cadeiras, outros objetos que estavam por ali, sujeito destruiu tudo ali, foi quebrando tudo, daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações a respeito desse caso, porque foi um problema externo, foi um acidente de trânsito, segundo informações, esse homem está passando por problemas pessoais e o carro dele foi consertado, porém, foi consertado, porém, ele, o carro teria dado um defeito e ele ficou bravo com isso, olha, colocaram peças aqui no meu veículo, peças que não tem qualidade, aí o sujeito, o veículo está na oficina e aí ele, nervoso, foi lá e quebrou tudo. Nós vamos trazer todas as informações, a Melissa Alcântara agora está trazendo mais detalhes a respeito deste caso. Melissa. Oi, Sandro, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente, olha, realmente um dia de fúria, um ataque de fúria aí desse homem de 48 anos de idade, segundo as informações do boletim de ocorrência, ele chegou aqui ao Poupa Tempo perguntando por um funcionário que trabalha na Secretaria da Fazenda, é claro que as outras pessoas que trabalham aqui perceberam que ele estava bastante agitado, ele até dizia que iria matar esse funcionário, tentaram acalmá-lo, tentaram contornar a situação, mas aí o que ele fez acabou invadindo aqui o Poupa Tempo e procurando mesa por mesa para ver se encontrava, então esse desafeto dele, não o encontrou e aí ele chegou a um determinado local, que são as fotos e vídeos que a gente conseguiu e mostram ali o estrago que ele fez, virou essa mesa, derrubou computadores, derrubou ali tudo que tinha, fez uma bagunça danada pelo local, quebrou algumas coisas, um outro funcionário tentou segurá-lo, acabou machucando uma das mãos e essa pessoa que ele procurava não estava aqui por sorte nesse momento e como você já começou a explicar, o que aconteceu? Sandro, teve um acidente de trânsito um tempo atrás e o funcionário aqui da Secretaria da Fazenda é que foi o responsável por essa batida de carro, mas segundo o que a nossa produção apurou, ele fez tudo certinho, viu Sandro? Acionou o seguro, pagou a franquia e providenciou tudo que ele podia providenciar, só que aí durante o conserto parece que não foi feito o trabalho, o serviço como deveria ser feito e o veículo desse homem então não ficou bom, tanto que ainda está na oficina. E para piorar a situação, ele contou que a mulher dele está doente, ela está com câncer, faz tratamento lá na cidade de Barretos e ele usa esse veículo para levar a esposa para passar por atendimento médico e agora está sem carro e está passando por todo esse transtorno. A gente acaba se compadecendo dos dois lados, porque a pessoa é responsável pela batida, fez a parte dela, acionou o seguro, fez tudo direitinho e quem teve o veículo ali batido realmente não foi ressarcido da maneira que deveria, não é? Foi registrado um boletim de ocorrência, foi levado todo mundo para a central de flagrantes, um boletim de ocorrência por ameaça, afinal de contas ele chegou aqui gritando, queria matar o funcionário e também por lesão corporal, já que a mão de um dos funcionários ficou machucada. O funcionário vai passar por exame de corpo de delito, a polícia vai investigar a situação, vai pegar as imagens aqui do Poupa Tempo e verificar todas as circunstâncias desse triste fato ocorrido ontem aqui no Poupa Tempo de São José do Rio Preto e fica aqui a nossa torcida para que tudo se resolva da melhor maneira possível, que o carro desse homem seja consertado como deve ser consertado e que as partes entrem num consenso, não é, Sandro? Isso daí não vai resolver nada, né, Melissa? A pessoa vira um barril de pólvora, qualquer coisa serve como estupim para ela explodir, está passando por um momento difícil, pessoal com a esposa doente, necessita desse carro, a gente tem que ir de cima do seguro para saber quais foram as peças que foram colocadas, porque o carro volta a dar problema, a gente entende a situação dele, não concorda com essa atitude dele em tempestiva, né, promovendo uma quebradeira aí, né, machucando uma pessoa, não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver as coisas, mas a pessoa, né, acaba explodindo, é difícil, é uma situação bastante delicada, a gente fica acompanhando esse caso, torcendo aí, como você disse, para que tudo seja solucionado, tudo seja resolvido, né, um homem tenha o carro aí, mas essa atitude dele não vai resolver nada e a gente não pode realmente promover, né, a solução nessas condições. Melissa, a gente continua acompanhando esse caso, qualquer nova informação você traz aqui para a gente, tá bom que a gente vai prosseguir nesse caso aí, até ter a solução completa. Tá ok? Muito obrigado. Daqui a pouquinho, Melissa Alcântara, trazendo informações de outro assunto, outra notícia aqui da nossa região. Em instantes, está sendo julgado hoje o homem que matou uma enfermeira em São José do Rio Preto. O crime foi há cinco anos, né, a mulher deixou filhos, filha, né, e foi um crime realmente de grande repercussão aqui em São José do Rio Preto, pelas condições, mais um feminicídio e agora o desfecho desse caso é o julgamento dele, muita expectativa, o julgamento começou agora às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, todos os detalhes para vocês, tá bom? Agora nós vamos falar de um daqueles casos que a gente fica realmente horrorizado. Mais um, né? A gente começa, né, essa notícia falando de um estupro. Estupro já é revoltante. Agora, quando é o pai, alguém da família, é mais revoltante ainda. O pai é suspeito, está sendo acusado aí de ter estuprado a própria filha quando ela tinha apenas 16 anos. A Larissa Cruz está na nossa janela da notícia, está na Delegacia de Defesa da Mulher e conta pra gente esse caso. Larissa, todo prosseguimento, hoje a menina está com 18 anos, é isso? Já é maior de idade, 19, 19 anos. E esse estupro teria sido cometido quando ela tinha 16 anos, mas outros atos libidinosos, abusos, teriam sido cometidos contra ela, né? Conta pra gente essa história. Bom dia. Exatamente, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. É uma história, Sandro, que a gente tem até que ter um pouco de cautela, porque é um pouco confusa, então, pro pessoal de casa tentar entender certinho o que aconteceu. A mãe dessa jovem, junto com ela, foi até o plantão policial pra registrar um boletim de ocorrência, porque ela teria recebido no celular, né, dessa mãe, imagens desse possível abuso sexual. Essas imagens teriam vindo do celular de uma terceira pessoa, que seria um amigo aí da vítima. Hoje, ela tem 19 anos, mas, segundo o que foi relatado no boletim de ocorrência, tudo teria acontecido quando ela tinha apenas 16 anos. Mas, pra explicar certinho como esse caso chegou até a polícia, o que vai ser feito até agora, né, e um pouco dessa história toda, eu estou aqui na Delegacia de Defesa da Mulher e eu vou conversar com o delegado, doutor Carlos Tocói. Doutor, bom dia pro senhor. Como que esse caso chegou aqui pra polícia, né, essa mãe procurou o boletim de ocorrência, dizendo que existem imagens e que ela reconheceria esse homem? Bom dia a todos aí. O plantão policial foi notificado ontem, né, pela presença da mãe e da vítima, narrando o eventual abuso aí por parte do pai após a separação do casal, certo? Foi registrado os fatos, em primeiro momento, depois a mãe da vítima procurou novamente pelo plantão, dizendo que havia recebido imagens de um familiar ou de um conhecido que vislumbra que no ato sexual era o pai, Walter, que estaria realizando o ato sexual. Tá certo. Essas imagens não mostram o rosto desse homem, mas ela teria reconhecido o corpo do ex-companheiro. É positivo. Nós vamos requerer essas imagens, ela até se prontificou em trazer pra nós aqui. Nós já estamos instaurando um inquérito policial por estupro, certo? E assim que for finalizada as investigações, falaremos mais a respeito. Doutor, pro pessoal de casa então entender, esse casal teriam se separado e os filhos foram morar com o pai. Nessa separação aí teria acontecido esse abuso sexual quando a menina morava com esse homem. É, pela versão apresentada no boletim de ocorrência, consta esse fato aí. Só que a gente não tem conhecimento virídico da real situação familiar da família, né? Então nós vamos instaurar um inquérito policial, ouvir todo mundo a partir da vítima, principalmente, requisitar os exames necessários pra depois ter uma posição melhor. Certo então, doutor. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Então, Sandro, o que aconteceu, né, segundo o boletim de ocorrência, segundo o que foi registrado, é que realmente esse casal se separou, os filhos foram morar com o pai, teria acontecido esse abuso. A menina não sabe se realmente esse homem teria feito imagens ou fotos, mas chegou, né, segundo o boletim, teria chego essas imagens aí pra mãe dessa menina. Como o doutor aqui diz, se esse caso vai ser investigado, mas se de fato, né, for comprovado esse abuso sexual aí por parte do pai, a gente fica até assustado, né, pra onde nós estamos caminhando, pra onde as pessoas estão caminhando, né, Sandro? É, infelizmente, não seria a primeira vez que a gente estaria noticiando isso, né, de um estupro cometido pelo próprio pai ou alguém de dentro da casa. Infelizmente, isso daí já aconteceu em outras oportunidades. O que a gente tem que ter, como você disse, é cautela, o caso está sendo apurado aí pela polícia. Se aconteceu, se ficar comprovado realmente, né, tem que ter uma punição exemplar, né, e muita coisa ainda vai ter que ser esclarecida aí. Essa imagem, né, que chegou pra mãe de uma pessoa semelhante ao ex-companheiro dela, abusando da filha, mas não aparece o rosto. Quem mandou essa imagem pra ela, né, de que forma comprovar a veracidade dessa imagem, né, e todos os procedimentos vão ser adotados aí pela polícia. Mas é algo que entristece bastante a sociedade, né, a gente fica realmente chocado, porém, né, é algo que não é, não seria a primeira vez. Infelizmente, a nossa sociedade está doente. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? Larissa, muito obrigado aí ao doutor Tocói, também pela gentileza de conceder a entrevista pra gente ao vivo lá na DDM. E olha só, em 2022 foram registrados ou registradas 67.626 ocorrências de estupros contra mulheres no Brasil. Isso equivale a aproximadamente um estupro a cada oito minutos, segundo o relatório anual socioeconômico da mulher. O Rafael Rodrigues vai chegar agora falando desses números. Infelizmente, a gente sai aí de uma denúncia que está sendo apurada pela polícia para trazer esses números, números alarmantes, números preocupantes, revoltantes, quase 70 mil mulheres vítimas de estupros, né? Então, o Rafael Rodrigues está na casa da mulher em Arassatuba e vai falar um pouco mais de como essas mulheres devem agir, né? E quais são os recursos aí para proteger essas mulheres e punir, né? Os agressores, os estupradores. Bom dia, Rafa. Exatamente. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Pra se ter uma ideia, o estado de São Paulo está localizado na região sudeste do Brasil, que é onde a maioria desses casos aconteceram. São quase 23 mil casos de violência sexual contra mulheres somente na região sudeste do Brasil. A maioria desses casos acontece dentro da própria residência da mulher, Sandro. As vítimas aí, ouvidas pelo estudo, são de 20 a 59 anos de idade, né? As mulheres adultas, e elas representam aí quase 73% dos casos, ou seja, 73% dessas vítimas sofreram violência sexual dentro da própria casa. Nós estamos aqui com a Juliana, que é coordenadora aqui da Casa da Mulher. Enquanto a gente conversava anteriormente, ela estava me explicando, Sandro, que toda violência começa com a violência psicológica, né? Bom dia, Juliana. Bom dia. Isso. Quando a gente está falando de um relacionamento que envolve violência, geralmente os primeiros sinais são os abusos psicológicos, antes de se agravar por uma violência sexual ou física. E como violência psicológica, a gente entende quando ele começa a ter muitos ciúmes, começa a controlar essa mulher, fazer chantagem, né? É dizer que ela está louca. Então, são alguns sinais que essa mulher precisa ficar atenta. E nós estávamos conversando também sobre como essa mulher precisa proceder ao perceber esses primeiros sinais, né? Quem que ela deve procurar? Existem já órgãos especializados? Isso. Então, quando a mulher percebe que essa relação tem alguns pontos de atenção, que ela se sinta mal, ou que ela mesmo tenha dúvida se ela está passando por esse tipo de situação, a gente precisa buscar orientação. E aí a gente tem a central de atendimento à mulher, que é 180. Ela pode ligar lá, contar o que está acontecendo, e eles vão oferecer toda a orientação. E também tem as delegacias de defesa da mulher, que ela também pode estar indo buscando informações e também prestar a denúncia do fato ocorrido. Exatamente. Porque só com essa denúncia consumada que essa mulher pode garantir uma medida protetiva e medidas que talvez, por conta da condição já esteja agravada, ela precisa recorrer a essa medida protetiva, né? Isso. A medida protetiva, ela é muito importante, é um fator a mais de proteção para essa mulher. Então, ela precisa se orientar, precisa ter uma rede de atendimento acompanhando, porque a gente sabe que não é fácil passar por uma situação assim, e as mulheres muitas vezes ficam confusas de onde ir e onde buscar ajuda. Muito obrigado. Então, Juliana. Sandro, e o nosso papel como homem também é um papel de legitimar e dar voz a essas vítimas, né? Seja alguém da nossa família, alguma conhecida nossa, nós temos sim que incentivar para que elas denunciem, né? Porque nós sabemos que o papel do homem nesse momento é legitimar a vítima e fazer parte dessa rede de apoio que a própria Juliana disse, para que nós possamos tentar aí ajudar a diminuir esses casos de violência contra a mulher. Toda sociedade tem que se unir, né? As pessoas de bem, né? Porque nós, homens, a gente tem a noção e a gente coloca no dia a dia, em prática, a nossa responsabilidade e respeito com as mulheres. Mas, infelizmente, tem aqueles que acabam não respeitando, achando que são donos, que a mulher é um objeto sexual, né? Então, isso daí tem que ser combatido, realmente. E a gente, principalmente, como formador de opinião, tem que encorajar, motivar as mulheres a buscar ajuda, a denunciar, né? Porque, como você disse, muitas vezes os estupros, os abusos estão acontecendo dentro de casa, até mesmo entre casais, homens e mulheres. Então, isso daí tem que ser combatido, tem que ser levado ao conhecimento da justiça e tem que ter essa rede de apoio aí para a mulher dar sequência à sua vida e punir os agressores, os covardes. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui no SBT Interior. Vem junto com a gente, você participando através do WhatsApp do Povo, 1798127-8656. A partir de agora, canal liberado já para você mandar sua foto, pedir de alô, pedir de reportagem, denúncia, reclamação. Vamos lá, gente! Vamos participar com a gente. Quero ver bombar aí o nosso WhatsApp do povo, tá bom? Daqui a pouquinho a sua participação. E também eu estou lá na rede social durante o intervalo, mandando alô, conversando com você, né? A rede social do Instagram, arroba Sandro Pires da TV. Estou lá no Facebook também. Muito obrigado. Você que está me seguindo a partir de agora. Vamos lá, vamos encher aquela rede social. 11 horas e 50 minutos. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de uma operação, clonare, que visa desarticular uma possível associação criminosa voltada à prática de golpes de estelionatos virtuais, especificamente da modalidade do falso golpe do PIX. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. 11 horas e 54 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior e a notícia da nossa região. No ar, 202 municípios cobertos aqui pela equipe competente que faz o jornalismo no SBT Interior. Polícia Civil de Pirapózinho, na região de Presidente Prudente, realizou hoje uma operação contra possíveis integrantes de uma quadrilha especializada em estelionatos virtuais, como o golpe do falso PIX e a clonagem de celulares. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo. Participaram da ação oito policiais civis e quatro integrantes do Departamento de Capturas do Estado. As investigações começaram em 2022, após o estelionato virtual, causar prejuízos para uma vítima de Pirapózinho. Olha só, hein? Meu Deus do céu, o pessoal está atuando em todos os cantos, em todos os cantos. Não é novidade isso daí, mas a polícia está fazendo o trabalho dela, colocando aí as pessoas envolvidas atrás das grades, quem estiver agindo aí de forma irregular, tentando causar prejuízos nas vítimas, também aqui do interior de São Paulo. Nós temos uma entrevista com o responsável aí, pelas investigações, o delegado responsável. Confira. Conseguimos nessa data apreender cinco celulares que vão possibilitar o prosseguimento investigativo, além do principal, que é o ressarcimento, já feito em boleto pelos conduzidos à delegacia de polícia, interrogados e indiciados, que já, inclusive, pagaram o boleto judicial ressarcindo a vítima. É a polícia civil, sem fronteiras, sem limites de município, para responsabilizar as pessoas, deflagrar operações que quebrem organizações e associações criminosas e, principalmente, que consigam ressarcir os prejuízos. Tá certo. Parabéns aí, delegado, todas as pessoas responsáveis por essa investigação, localização, identificação e, principalmente, o ressarcimento. Tinha que tirar as cuecas desses golpistas para não ter dinheiro nem para ficar indo e voltando, nem colocar internet na casa deles, levando aí o prejuízo para tantas pessoas que acabam acreditando em mensagens que chegam. Aí você clica, vai lá o golpista roubar os seus dados ou, então, querer aplicar golpes aí. Tinha que tirar muito mais do que eles tiram das pessoas, das vítimas. Então, tem que colocar fora de circulação mesmo. Para mim, tinha que deixar preso bastante tempo. Mas está aí a polícia atuando, cabe o alerta, cuidado. Tem muito golpista. Esses foram detidos, identificados, mas tem muito mais aí solto pelo Brasil. Então, a gente tem que ficar esperto. E olha, em Arassatuba, uma pessoa foi vítima de um golpe por e-mail. Está vendo? Estou te falando. Identifica dois, tem mais dez na fila aí. Os estelionatários podem ter sacado mais de 30 mil reais da conta desta pessoa. Tudo por conta de um e-mail bem suspeito que essa pessoa acabou clicando. O Rafael Rodrigues vai explicar para a gente como é que é esse golpe para a gente ficar esperto aí, né? A gente está ligado. Mais uma hora ou outra, de repente, correria do dia a dia, você acaba clicando e se lascando. Fala aí para a gente, Rafa. Exatamente, Sandro. Um idoso aí foi vítima de 63 anos desse golpe. E tudo por conta de um e-mail aliado a isso aqui, um aparelho celular. Conversando ali com o pessoal da Polícia Civil de Arassatuba, da Central de Flagrantes, esse crime, essa prática criminosa, ela tem se tornado comum pelo que eles nos disseram. O que acontece? A pessoa recebe um e-mail de um banco que ela tem a conta, que os golpistas aí descobrem que essa pessoa tem a conta nesse banco. O e-mail, ele é parecido com o nome do banco que essa pessoa tem conta. Mas, por, de certa maneira, não ter tanta afinidade com a tecnologia, a pessoa acaba deixando os critérios de segurança passarem batidos, clica no e-mail. Quando você clica no e-mail, automaticamente é instalado no seu celular um aplicativo de comandos remotos. Então, o golpista, o estelionatário, ele consegue acessar o seu celular ou o seu computador remotamente da casa dele. E o que acontece? Essa pessoa entrou na conta da vítima, fez a solicitação de três empréstimos. Um de R$ 5.000, outro de R$ 5.400 e outro de mais de R$ 19.000. Aí o golpe pode ter totalizado R$ 30.648. Essa vítima só se deu conta quando ela começou a receber as notificações de que o empréstimo teria dado certo e os saques foram feitos da conta dessa vítima, desse idoso. E o que ele achou ainda mais estranho, Sandro? Segundo o que ele informou ali no boletim de ocorrência, a conta dele não estava autorizada para fazer saques acima do limite que foi feito. Então, a conta dele tinha ali uma barreira de segurança, só poderiam ser feitos saques de até R$ 20.000, só que foi transferido muito além desse valor. Além do que foram contratados empréstimos direto pelo aplicativo sem nenhum outro tipo de consulta. Então, a gente sempre alerta as pessoas, toma muito cuidado ao acessar algum link, ao clicar em algum link suspeito. A isca que esses estelionatários que acabaram fazendo essa vítima utilizaram foi enviar ali um programa de pontos, aqueles programas de pontos, de milhas, que as pessoas utilizam o cartão de crédito e aí trocam essas milhas por algum benefício. Então, esses estelionatários utilizaram um programa de milhas conhecidos para obter esse clique e autorizar a instalação desse aplicativo espião, se a gente pode dizer assim, no celular dessa pessoa. Fizeram os empréstimos aí, totalizou mais de R$ 30.000 o prejuízo. Então, agora a instituição financeira tem que ser responsabilizada nisso, porque tem alguma brecha aí, alguma falha no sistema que esses golpistas estão conseguindo entrar. Porque eu te garanto que se o aposentado, vamos supor que não tivesse acontecido isso, se o aposentado ligasse lá ou até mesmo através do celular, através da conta, quisesse fazer um empréstimo, quisesse fazer um saque ou uma transferência, ele não ia conseguir. Mas os golpistas conseguem. Então, tem algo ali, um ponto de interrogação que está na minha cabeça aqui, que fica. Porque é algo absurdo e não é a primeira vez, a primeira vítima. Eu conheço gente aposentado que conseguiram, não sei de que jeito, entrar no sistema dele e fazer um empréstimo consignado em nome dele. E até hoje a pessoa está pagando por esse empréstimo, não consegue provar que não foi ele, mas se quisesse fazer, o banco com certeza não permitiria. Então, é algo absurdo isso daí. E olha, o que tem de golpista por aí, de tudo quanto é forma. Eu já recebi umas três ligações, entra assim, com uma voz bonita até, você quase acredita. Olha, sua conta foi invadida por um tal chamado das quantas. Se não foi você, clique um. Se foi, clique dois. Pode ter certeza, qualquer uma das opções que você clica, você está permitindo que eles entrem no seu celular. Então, cuidado, atenção. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Tomara aí que o idoso tenha restituído, né? Para mim, os bancos têm responsabilidade nisso. Ainda hoje, o idoso é atacado por cão em Paranapuã. Olha os ferimentos que esse idoso teve, principalmente na cabeça aí. A gente colocou um efeito para preservar a imagem dele, mas são muitos outros ferimentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar, porque não foi o primeiro caso, não. Tem outros cães lá, raivosos. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes para vocês. E olha, um casal foi preso agora, em Birigui, com 11 quilos de cocaína. Os policiais da ROCAM receberam uma denúncia sobre o casal estar envolvido com o tráfico de drogas e foram até a residência deles no bairro Santana. E acabaram encontrando a droga escondida dentro de uma mala. Os PMs ainda apreenderam duas prensas e diversos equipamentos usados no preparo da droga. O homem de 35 anos e a mulher de 44 foram ouvidos pelo delegado e indiciados por tráfico e associação ao tráfico. Eles passaram por audiência de custódia e vão continuar detidos. Ocorrência de última hora que a gente traz para vocês aqui. Nossa equipe está de olho na informação em toda a nossa região, na agilidade e na notícia, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Aqui a gente não fica enrolando não, tá bom? Muito obrigado. Agora eu tenho um recadinho especial para você. Tudo bem? Tudo bem, Sra. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo aqui no Primeiro Impacto Interior. Vamos falar agora da imobiliária Márcio Cardoso, que hoje traz mais uma vez uma notícia incrível que a gente está recebendo. É o super empreendimento Connect Imper. E a Débora, da Márcio Cardoso Imóveis, está aqui para falar um pouquinho mais para a gente desta novidade. É isso mesmo. Bom, vamos começar falando um pouquinho das condições de pagamento. Na Connect Imper está super facilitada. Às vezes aquela pessoa acha que não consegue comprar um imóvel e a gente tem preços bem bacanas. Temos apartamentos de dois dormitórios a partir de R$ 400 mil, com só R$ 20 mil de entrada e parcelas a partir de R$ 1.100 mil. Pode colocar três balões aí no meio para dar uma facilitada, as parcelas ficarem, enfim. Dá para fazer um fluxo aí bem tranquilo, facilitar até a entrega das chaves, tá? Temos apartamentos com vistas para Andaló e para Represa também. E a gente tem ali, há mais de 10 anos não tem lançamento naquela região. Então está bem diferenciado o produto, vem conhecer. Entre em contato com a gente e também uma boa notícia. Aquele cliente que clicar nesse link aqui e concretizar a venda com a gente vai ganhar ar-condicionado. Bora! Comprou, ganha um ar-condicionado? Comprou, ganha um ar-condicionado. Agora repita para a gente, a parcela que vocês conseguem para a pessoa comprar esse apartamento a partir de R$ 400 mil na região central de São José do Rio Preto. Ótima localização, conforto, lazer, realmente algo incrível, né? Perfeito! Hoje a gente consegue negociando aí participar a partir de R$ 1.100 mil. Vem com a gente que a gente senta ali e monta o fluxo para vocês aí que fica uma coisa bem bacana aí que cabe no seu bolso. Tem o decorado também que vocês mostram, né? Tem o apartamento decorado e você já tem uma boa ideia também da metragem, tamanho, enfim, disponibilidade do imóvel também. Ficou interessado? Está aqui o QR Code, é só virar a camerazinha do seu celular aí e você obtém todas as informações. Conect IMPER em São José do Rio Preto. É, olha, um empreendimento incrível que você tem todas as informações e com certeza vai comprar com a equipe competente da Márcio Cardoso Imóveis. Muito obrigado, Débora! Obrigada, Sam. Valeu! Boa tarde já, boa tarde. Já está na hora do almoço, né? Aliás, já tem gente aí, ó, batendo aquele rango gostoso. Que bom! Estou sentindo o cheiro do arroz, do feijão também, ó, que maravilha! Vem junto com a gente, tem mensagens através do WhatsApp Lucas São Paulino de Rio Preto. Olá, bom dia, sou seu fã, adoro o seu programa, não perco nenhum. Obrigado, Lucas! Quem mais? Wilson de Arassatuba. Sandra assistindo aqui com a namorida Natalina, sempre assistimos. Obrigado! Valeu, Wilson! Quem mais? Marciana Votoporanga, manda um abraço para os meus filhos, Breno e Rafael, eles amam o seu programa. Maravilha! Valeu! Um abraço para vocês. Aline de Rio Preto, bom dia, Sandro, adoro o seu programa, trabalhando em casa e te assistindo. Não perco nenhum dia. Vamos ver aqui, o que ela faz? Ela está com tesouras, é isso? O que será que é? Ô, Carlos, você identificou aí? Costureira. Podia ser cabeleireira, mas é costureira. Valeu! Bom trabalho aí para você. Quem mais? Elisa de Santa Fé do Sul. Boa tarde, Sandro. Tudo bem? Estou ligadinha no seu programa. Me manda um abraço. E para todos de Santa Fé do Sul. Elisa, um abraço. Aqui, quebra a costela. Apertado, valeu, obrigado, viu? Continue com a gente. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais fotos. Manda aqui, no WhatsApp do povo, 17981278656. Agora, meio-dia, oito minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente vai falar que a Justiça devolveu a chefia do executivo de Birigui, a Leandro Maffez, que havia sido caçado pela Câmara de Vereadores pela segunda vez em menos de 20 dias. Está um troca, um vai, um perde, um volta lá em Birigui. Isso daí deixa a população até confusa, né? Quem é o prefeito? Agora voltou ao cargo o Leandro Maffez. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Meio-dia, 11 minutos agora. Muito obrigado por você permanecer aqui com a gente. O seu almoço tem companhia, mesmo que você esteja sozinho aí na sua casa, no restaurante, sentado à mesa. Vamos juntos, tá bom? Eu te faço companhia junto com a equipe competente aqui do SBT Interior. A gente leva a notícia de bandeja para você. Sou garçom da informação. Alguém assistiu aquele filme do Karate Kid com o filho do Will Smith? Hã? Alguém assistiu? Tem uma cena em que o menino vai aprender a lutar e, em um dos exercícios, ele precisa pendurar e tirar o casaco de um cabideiro. Virou até meme, né? O pessoal costuma brincar quando algo acontece várias vezes. E, em Birigui, o cenário político está uma verdadeira... Tira casaco, põe casaco. O prefeito Leandro Maffez conseguiu uma nova liminar na Justiça para voltar ao cargo depois de ter sido cassado pela segunda vez só este mês. A população já nem sabe mais, né? Por isso que a gente tem que atualizar. Antes, ontem mesmo eu falei, quando tinha sido cassado e foi empossado o presidente da Câmara, eu falei, ó, vamos aguardar aí porque até a tarde pode mudar. E aí muda mesmo. A decisão foi publicada ontem à tarde, a volta do Leandro Maffez ao cargo, dois dias após os vereadores terem votado pela cassação de Maffez devido a uma denúncia sobre o uso indevido das placas oficiais da Prefeitura no cargo da primeira-dama. A decisão de ontem foi da juíza da primeira vara cível de Birigui, Iris Daiane Paganini do Santo Salvador, que já havia concedido a liminar anterior, quando o prefeito Leandro Maffez, do Republicanos, foi cassado pela primeira vez após denúncias de irregularidades na compra de óleo lubrificante. Ao retornar ao cargo, o prefeito Leandro Maffez revogou todas as decisões tomadas pelo vereador André Firmino, que é presidente da Câmara e estava no cargo de prefeito. Entre essas decisões, Maffez voltou com a intervenção na Santa Casa e reconduziu os 16 servidores comissionados que haviam sido exonerados na terça-feira. Portanto, esta notícia atualizada, o prefeito de Birigui hoje, quinta-feira, é Leandro Maffez. E a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação que acaba confundindo a população e até prejudicando, porque um vai, outro entra, tira daqui, coloca ali, exonera, isso daí não é bom para o município. Lembrando que a gente tem eleições em outubro, né? E olha, sabe aquele programa do governo federal que iria dar um incentivo financeiro aos estudantes do ensino médio? A segunda parcela começou a ser paga e quem vai trazer informações para a gente aqui na nossa janela da notícia é o Lucas Piccolo. Todas as informações com relação a isso. Lucas, boa tarde. Boa tarde para você, Sandro Pires. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Começou a ser paga hoje, inclusive, essa segunda parcela do programa Pé de Meio. Um programa que tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão dos estudantes que estejam no ensino médio, principalmente aqueles aí que fazem parte da rede pública de ensino. Vale lembrar também que essa segunda parcela começou a ser paga hoje. Hoje o pagamento é entre dia 25 de abril, essa quinta-feira, e 3 de maio. Vai depender aí de acordo com o mês de nascimento de cada estudante. Então, para entender melhor esse cronograma, nós vamos exibir agora uma tabela, né? A arte é da Agência Brasil e os dados são do Ministério da Educação. Antes da gente só entrar nessas informações, Sandro, vale lembrar também que só vão ter acesso a esse valor de pagamento da segunda parcela no valor de 200 reais, aqueles estudantes, então, que tiveram frequência média aí de 80% nas aulas, nos três primeiros meses letivos do ano, conforme o controle feito aí pelas redes de ensino. Então, como a gente pode ver aí na tabela, é muito simples, né? Aqueles estudantes que nasceram entre janeiro e fevereiro, já vão ter o pagamento aí depositado na conta no dia de hoje, 25 de abril. Março e abril, amanhã, né? Sexta-feira, dia 26. Maio e junho, dia 29 de abril. Julho e agosto, dia 30. E aí passa para o mês de maio, né? Aqueles nascidos entre setembro e outubro, dia 2 de maio. E entre novembro e dezembro, dia 3 de maio. Ainda segundo o Ministério da Educação, cerca de 2 milhões e meio de estudantes da rede pública de ensino serão beneficiados, então, com o pagamento dessa segunda parcela aí do programa. Vale lembrar também, claro, para quem já está inscrito no programa, não dá mais para se inscrever, né? O prazo já foi, mas para quem se inscreveu e está dentro, caso cumpra aí com todas as exigências, né? De permanência e de frequência no ensino médio, ao final das três séries do ensino médio, vão receber aí pagamentos anuais de 3 mil reais, que podem somar nas séries aí o valor de 9 mil e 200 reais. Por que 9 mil e 200? São três séries cada ano, 3 mil, teria que ser 9 mil, né? 3 mil aí vezes 3. Só que esses 200 reais a mais são para os estudantes da terceira série do ensino médio, que também aí fizerem a inscrição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, além de todo esse incentivo, ao longo dos três anos, lá no final do terceiro ano do ensino médio, aqueles que prestarem o exame do Enem também vão receber esse valor extra de 200 reais. Então, ao todo, 9 mil e 200 reais para os estudantes aí que cumprirem todos os requisitos, todas as normas, né? Impostas aí pelo governo federal, e que, claro, cumpra essa frequência média aí de 80% nas aulas, conforme aí controlado por cada rede de ensino, Sandro. Um programa, então, fundamental para os estudantes, né? Do ensino público, para que eles permaneçam e concluam o ensino médio. Tá certo, Lucas. Obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde aí. Daqui a pouquinho, o Lucas pode voltar. Qualquer momento, a informação vai chegando para a nossa equipe. Eles vão abastecendo aqui e eu levando para você, tá bom? Diretamente de São José do Rio Preto, para toda a nossa região, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto. Estamos ligados na notícia de parte do interior de São Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, aliás, duas. Quanto tempo do dia você trabalha? Hã? E quanto tempo você descansa? Se você nunca parou para pensar sobre isso, vale a reflexão. Um estudo recente apontou que seis em cada dez brasileiros afirmam não ter tempo ocioso. Segundo especialistas, reflexo da cultura atual, da hiperprodutividade. Para muitas pessoas, o problema tem sido encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso. Veja só. Pelas ruas, uma queixa bastante comum entre as pessoas é a falta de tempo. Não tem tempo não, hein? Por quê? Ah, serviço, cuidar de criança, resolver as coisas. O horário de almoço meu é uma hora só. Aí depois é só das 18 horas para ter um descanso. Não tenho muito tempo livre. Trabalho às sete às oito da noite. E é o trabalho que te deixa sem tempo? Com certeza. A cultura de não destinar uma parte do dia para fazer o que gosta tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil. Dados do Instituto Locomotiva mostram que 65% da população do nosso país não tem um tempo livre durante a semana. A palavra ósseo tem origem num radical grego que também deu origem à palavra escola. Então o ósseo pode ser compreendido como tudo que vai te trazer desenvolvimento individual. Então pode ser um tempo que você está lendo um livro, pode ser um tempo que você está desenvolvendo alguma atividade de lazer, mas também pode ser um tempo que você está apenas descansando, porque isso também faz parte do desenvolvimento humano. A pesquisa também revelou que usar o celular é a atividade mais comum entre os brasileiros em momentos de lazer. Em seguida, está passar um tempo com a família e assistir televisão. Na maioria das vezes, a rotina de trabalho é o que impede a possibilidade de descanso e lazer. O meu tempo livre em Malemar é o sábado, que é folga minha. Tirando isso aí o domingo eu faço alguma limpezinha na minha casa toda, porque eu trabalho de segunda a sexta-feira. E ficar sem fazer nada, nem limpar a casa, nem dormir, ficar parado olhando para o nada. Isso é comum? Fica difícil para mim. Quando você consegue um tempo livre, do noite ao fim de semana, ou algum feriado, o que você costuma fazer para descansar? Eu aproveito bastante minhas filhas, minha esposa. É o que eu gosto mais de fazer. Em um mundo onde a cobrança é por mais produtividade e menos pausa, é preciso cuidar da saúde mental. Especialistas recomendam o equilíbrio entre as obrigações e o tempo destinado ao descanso e as atividades prazerosas. E quando a gente não tira um tempo para cuidar de nós mesmos, nós temos um maior risco de desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou burnout e outros problemas psicológicos. Então, é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio entre as nossas obrigações, o nosso trabalho, atividades do dia a dia, que são importantes, mas também esse momento de pausa, esse momento de lazer, para a gente desenvolver outras habilidades. Viu só? O difícil é colocar isso em prática, né? Porque a receita, a gente até sabe, mas ir lá e, ó, não, agora eu vou desligar o celular, não vou entrar nas redes sociais, não vou atender ninguém, vou reservar esse tempo para mim. Muitas vezes você não consegue fazer isso, mas é importante a gente refletir, né? Porque senão vem os problemas de saúde, vem os problemas aqui na cabeça e pode ser tarde demais. Então, exercite isso, né? Ou então, busque ajuda profissional para saber conduzir aí. Vamos lá, vamos com as mensagens do público de casa, você que está aí assistindo a gente, está no trabalho e também pode mandar, viu? Valdirene de Macaubal, boa tarde, assisto sempre o seu programa, ele é maravilhoso. Obrigado, Valdirene e família. Reginaldo de Brauna, boa tarde, Sandro. Manda um abraço para mim, sábado foi meu aniversário. Ô, Reginaldo, não convidou a gente para a festa? Um abraço, meu irmão, tudo de bom, viu? Felicidades. Quem mais? Maria Isabel de Guararapes. Sandro, eu e meu esposo, amamos você, obrigado. Muito sucesso, você é top. Ó, o pessoal está curtindo na foto aí, um final de semana lá num parque aí, né? Parque aquático, que maravilha, hein? Muito bem, ó, você continua mandando a sua mensagem. O nosso WhatsApp do povo continua liberado. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Eu vou para um rápido intervalo comercial, agora meio-dia, 22 minutos. No próximo bloco, nós vamos falar de uma resolução da Anvisa que proíbe a importação, a fabricação, a comercialização, a distribuição, armazenamento e transporte, propaganda, tudo. Proibiram tudo desse cigarro eletrônico. Nós vamos falar daqui a pouquinho o porquê desta resolução, né? E trazer mais informações para vocês com relação ao tema. Até já. Voltamos com o primeiro Impacto Interior. Agora meio-dia, 25 minutos. Permaneça aqui com a gente, para quem está chegando agora. Muito obrigado. 5 anos após matar a enfermeira Juliana Landim Simão, de 37 anos. O ex-marido está sendo julgado pelo júri popular em São José do Rio Preto. Esse crime foi de grande repercussão, infelizmente. Mais um feminicídio que o que a sociedade espera é um julgamento exemplar, né? Uma punição exemplar para a gente dar um basta nisso. A sociedade já não aguenta mais. Hoje mesmo a gente estava falando de uma modalidade criminosa, de violência contra as mulheres, que é o estupro, no caso aí, quase em 2022, quase 70 mil mulheres estupradas no Brasil. E o feminicídio ainda é muito presente na nossa sociedade. Quase toda semana a gente tem feminicídio. Tem segunda-feira que a gente chega aqui, tem dois, três. Infelizmente, isso daí tem que dar um basta com a punição exemplar. Nada vai trazer a vítima de volta, mas tem que ter punição. A Melissa Alcântara está acompanhando o julgamento deste homem e traz todas as informações. Julgamento que começou 10h30 da manhã. É isso, Melissa? É isso mesmo, Sandro. E o Ministério Público pede a condenação de Cícero Gomes Lima por homicídio com quatro qualificadoras. São elas motivo torpe, que é a vingança, mediante surpresa, o que impossibilitou a defesa da vítima por meio de asfixia e também a qualificadora do feminicídio. A estratégia da defesa é a de afastar pelo menos duas dessas qualificadoras. Juliana Landim Simão tinha 37 anos e foi encontrada morta dentro do apartamento que morava dois dias depois do crime. Depois de matar a ex-mulher, o acusado usou o telefone dela para enganar amigos e parentes e fugiu para o Nordeste com o carro da ex, onde acabou sendo preso. A morte só foi descoberta porque a vítima não foi trabalhar e a família desconfiou que algo estaria errado. Eles então arrombaram a porta do apartamento e encontraram o corpo com mãos e pés amarrados e com uma fita adesiva na boca, além de sinais de que ela teria sido então enforcada. O acusado não aceitava o fim do relacionamento, que já durava aí 10 anos. O resultado do julgamento deve sair ainda hoje. A gente teve a informação de que as testemunhas de acusação foram dispensadas porque realmente existe aí um farto conjunto probatório para que esse acusado, esse réu, seja condenado. Sandro. Tá ok. E o que a gente vai ficar esperando o resultado aí para que seja feita justiça. E tem que ter uma pena exemplar mesmo. A gente continua acompanhando esse julgamento. Qualquer nova informação você traz aqui para a gente. Tá bom, Melissa? Muito obrigado. Olha, uma mulher teve a bolsa furtada enquanto estava rezando. Estava na igreja pedindo a proteção para Deus e olha onde estava o ladrão. Ali atrás, ó. Tirou até o boné para fazer de conta. Ah, vou fazer de conta que eu estou rezando também. A mulher estava olhando para frente, ó. Estava rezando, colocou as mãos à frente, assim, para pedir as bênçãos de Deus e o cão ali atrás, ó. Meu Deus do céu, gente. Os bandidos não respeitam nem mais a religião. Não respeitam mais nada. Isso daí foi na igreja Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, no bairro Vila Maceno, aqui em Rio Preto. A gente viu aí toda a ação do sujeito, que foi tomar água, foi se higienizar, foi ficar tranquilo e aí depois voltou lá para furtar. Ó, essas são imagens que foram cedidas para a gente tentar localizar o sujeito, porque ele saiu tranquilamente pela porta da frente e até o momento não foi localizado. Nós entramos em contato com a assessoria da igreja, que nos informou ser um caso isolado e que nunca eles tiveram outro registro parecido antes nessa igreja, né? Porque eu já vi outros casos em outras igrejas. Infelizmente, o pessoal se aproveita aí que as pessoas estão envolvidas com a oração e acabam levando a bolsa. Nem ali mais a gente está salvo da bandidagem, né? Então tem que ficar atento realmente. Daqui uns dias nós vamos ver na entrada e saída de igreja, detector de metais, né? Outros equipamentos aí para reforçar a segurança. Até câmera de segurança tem, né? E graças à câmera de segurança que a gente está vendo sujeito que vai ser preso em questão de tempo aí, viu? Se for aqui da nossa região, ó, se você conhece esse sujeito aí... Olha lá, não estou falando com você não, sujeito. Olha lá, ele saiu, você viu? É, ele vai ser preso em questão de horas aí, é questão de tempo. Porque o sujeito foi lá na igreja porque ele não achava, ele não imaginava que lá teria uma câmera filmando o rostão dele. Então é questão de tempo aí, se você conhece, liga em 190, 197, chama a viatura policial aí e fala, ó, conheço aquele bonezinho vermelho que foi furtar dentro da igreja que o Sandro Pires mostrou lá. E vai ter baile hoje, né? Vai ter baile, ó. Ó, ó lá. Olha só. Medo. Né, Renatão? Tá danizada aí, né? Renatão gosta. O sujeito foi meter o dedão no nariz, pelo amor de Deus, além de tudo é porco também. Vamos lá, atenção. Uma idosa de 79 anos foi trancada e esganada no banheiro da casa durante um assalto em Rio Preto ontem à tarde. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso aproveitou que o portão da garagem estava destrancado e entrou na casa. A aposentada foi violentada e esganada. Em seguida, o ladrão trancou a mulher no banheiro e roubou vários objetos da casa. Conforme o registro policial, foram levados equipamentos eletrônicos, perfume e outros objetos. Até videogame levou. O bandido fugiu do local e não foi identificado. O caso foi registrado como roubo e vai ser investigado pela polícia. A gente tá aguardando aqui. Se tiver câmera de segurança com a cara do sujeito aí, manda pra cá que a gente mostra. Que a gente não tem medo de mostrar a verdade não, viu? Eu adoro mostrar a cara de bandido pra que eles passem uma temporada presos. Em 2023, as denúncias de abandono, vem junto comigo, as denúncias de abandono de idosos dobraram em todo o Brasil. 25% dos registros foram em São Paulo. E entre os tipos de abandono está o que é cometido pela própria família, o abandono afetivo. Acompanhe. A dona Alda tem 74 anos e decidiu por conta própria morar em um asilo filantrópico em Engenheiro Chimite, distrito de São José do Rio Preto. A decisão veio após a perda de um filho, mas as visitas constantes da família fazem toda a diferença. Quem também conta com a presença regular da família dentro do asilo é a dona Zelinda, de 75 anos. Ela aguarda com muita expectativa a chegada da sobrinha. A gente fica emocionada porque não é sempre, é cada 15 dias, 20 dias que vem. E às vezes não vem tudo, às vezes vem só uma. Igual ela veio o dia do meu aniversário, me trouxe um rádio, tem uma árvore de Natal assim, a gente tira foto. A psicóloga da instituição explica que esse tipo de relação é fundamental para a qualidade de vida dos idosos. Isso faz muita diferença, principalmente aqueles que ainda têm, para eles não se sentirem abandonados do seu seio familiar. Seja através das visitas, também ligações telefônicas, chamada de vídeo, reuniões familiares que eles vêm e participam juntamente com o seu familiar, o seu morador aqui da instituição. E hoje em dia também, após o cessamento da pandemia, a gente já está retomando as visitas domiciliares dos nossos moradores aos seus familiares nas suas residências. Mas infelizmente, essa não é a realidade de muitos idosos brasileiros. Segundo os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos, em 2023 dobrou o número de denúncias de abandono de idosos e São Paulo lidera o ranking. Em todo o estado, foram mais de 13 mil denúncias em 2023, contra menos de 4 mil em 2022. Ou seja, de um ano para o outro, o número de registros foi quase quatro vezes maior, o que dá um aumento de 248%. No interior paulista, as ocorrências também cresceram. Em Arassatuba, na região noroeste de São Paulo, o aumento foi assustador, chegando a quase 400%. Em Rio Preto, o crescimento ultrapassou os 200%. Em Presidente Prudente, na região oeste paulista, o aumento também passa de 200%. Deixar de prestar assistência a um idoso é crime e a lei prevê detenção de um a dois anos, além de multa. Deixar a pessoa, o idoso, em situação de vulnerabilidade social. Aquele idoso que não tem condições de se autodeterminar, não consegue providenciar a própria alimentação, a limpeza da casa, que já fica numa situação realmente de vulnerabilidade. Então, a família, os filhos têm uma obrigação moral e essa conduta encontra enquadramento na lei penal, caso o abandone. Tem também os maus tratos que é previsto no Estatuto de Idoso, que é deixar de exercer, de se doar, de cuidar desse idoso. Denunciar é fundamental, tanto para a segurança dos idosos, quanto para evitar que esses crimes continuem acontecendo. A obrigação é de todos, né? A sociedade tem essa obrigação moral de denunciar, sim, senão é conivente com essa conduta delituosa. Pode fazer através do Disque 100, 180, através de ligação telefônica à delegacia, que a sua identidade será preservada. É, o que as pessoas esquecem é que um dia, se Deus quiser, elas vão estar com essa idade, vão chegar aí na terceira idade, na melhor idade, vão ser idosas, né? E vão poder passar por essa situação. Então, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter carinho, né? Olha, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias para vocês no primeiro Impacto Interior. Não, saia daí! Meio dia, 40 minutos agora, você continua aqui com a gente no SBT Interior com o Homem da Ripada. Vem junto comigo, porque a informação pede passagem nesse horário de almoço. Ariranha teve a primeira morte por dengue confirmada. A informação foi dada pela Secretaria Estadual de Saúde. A identidade ou características da vítima não foram reveladas. Segundo a Secretaria, foram confirmados 643 casos de dengue este ano, número que representa quase 10% dos moradores da cidade, que tem aproximadamente 7 mil habitantes. Nas regiões oeste e noroeste do estado, já foram 22 mortes pela doença, incluindo essa de agora, em Ariranha. O caso é realmente tenso, muito preocupante, por isso, recomendação aí todos localizarem os possíveis criadores para combater o mosquito que transmite a doença, principalmente em Ariranha. Todas as cidades, né? Mas atenção, Ariranha, 10% da população com dengue é muito alto o número, hein? E olha, a Anvisa publicou uma resolução que proíbe a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda dos cigarros eletrônicos. O Lucas Piccolo vai chegar mais uma vez ao vivo com a gente aqui, falando dessa notícia, boa notícia para a saúde, né, Lucas? Pois é, Sandro, essa medida da Anvisa foi publicada na tarde de ontem e já entra em vigor. Então, esses aparelhos eletrônicos, os cigarros eletrônicos já estão proibidos aqui no nosso país. O texto, publicado, então, pela Anvisa, define os dispositivos eletrônicos como um produto fumígeno, cuja geração de emissões é feita com o auxílio de um sistema alimentado por eletricidade, bateria ou outra fonte não combustível. Estão incluídos, então, nessa categoria e, portanto, proibidos, né, desde a tarde de ontem, produtos que utilizem aí produtos descartáveis ou reutilizáveis, produtos aí que utilizem matriz sólida, líquida ou outras, dependendo da construção e também do design. Produtos compostos aí por unidades que aquecem, né, de maneira líquida, sólida, compostas por extrato ou folhas de tabaco também. Enfim, todo tipo de cigarro eletrônico, a gente vê aí que são vários os tipos, todos esses tipos já estão proibidos aqui no nosso país, inclusive, se alguma pessoa também quiser importar ou exportar esse produto, também está proibido a comercialização, inclusive a propaganda também. Nós estamos aqui com o doutor Antônio Sandoval, né, ele que vai nos dar todos os detalhes, ele é médico pneumologista, né, e vai explicar um pouco mais pra gente, além dessa medida da Anvisa, os riscos, né, doutor? A gente vê que é uma coisa que caiu nas graças, né, principalmente dos jovens, esse uso do cigarro eletrônico. Quais são os perigos, então, do uso frequente desses aparelhos? Muito boa tarde. É, realmente, o modismo, né, na parte dos adolescentes estão usando muito isso. E as doenças que o cigarro comum causa são praticamente as mesmas doenças que o evap, o cigarro eletrônico também causa. É com uma diferença que o cigarro eletrônico, ele tem muito mais nicotina, né, e a pessoa fuma demasiadamente, porque não tem cheiro, e isso leva muito mais frequente à dependência química da nicotina. Além de doenças respiratórias, doenças cardio-circulatórias, como o outro cigarro também causa. Certo. É, comparando com o cigarro convencional, né, doutor? Claro que cada um, como você disse, tem a sua nocividade, né, o seu risco, mas o cigarro eletrônico também pode levar à morte, pode causar doenças que levam as pessoas à morte? Sem dúvida nenhuma. A substância que evapora o solvente, eles têm substâncias oleosas. Isso é inalado para dentro do pulmão e pode causar graves problemas respiratórios, como pneumonia lipoídica, pode causar muito frequentemente a bronquiolite obliterante, que é chamado pulmão de pipoca. Quando você faz uma tomografia, o pulmão fica todo cheio de imagens brancas, que é compatível com bronquiolite. Isso leva o paciente à insuficiência respiratória e muitas vezes à morte. E por conta da nicotina que você disse, então você diria que é um produto viciante o cigarro eletrônico? A pessoa às vezes não percebe, né, por conta do cheiro, que às vezes chega até a ser agradável, mas é um produto viciante, então? A droga que mais causa dependência química é a heroína. A segunda é a nicotina. E como a quantidade de nicotina é muito grande nesses cigarros eletrônicos, leva muito mais frequentemente o paciente à dependência. Obrigado pelas informações, doutor. Tá, então, Sandro, a importância, né, dessa medida imposta pela Anvisa no dia de ontem, até porque, como o doutor aqui mesmo disse pra gente, é um uso, né, o uso do aparelho eletrônico, do cigarro eletrônico, causa mais vício que o cigarro convencional, inclusive. É, a Anvisa estava analisando aí os estudos feitos em cima dos malefícios, né, desse cigarro eletrônico, né, e fez pesquisa também com o público, uma consulta popular querendo saber, né, o que eles achavam da proibição, né, é importante realmente bloquear o acesso a esse produto, né, que a gente sabe que está à venda aí em muitos locais, né, e que faz muitos males, como o cigarro, como a bebida alcoólica também, né, então são coisas aí que todas que fazem mal, mas agora, né, proibindo aí o uso e a venda, propaganda, fabricação, enfim, do cigarro eletrônico. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. O momento do parto é sempre cercado de expectativa e ansiedade para a mãe e toda a famiga. E na Santa Casa de Penápolis, dois projetos ajudam a dar conforto para as mulheres. É o parto humanizado e o enxoval do bem. Muitas famílias estão se beneficiando desses projetos. Gestão humanizada que gera confiança na população. Vamos ver. Gustavo Lemes veio acompanhar o nascimento do Bernardo, seu primeiro filho. O menino nasceu forte e com bastante cabelo. Ele já estava sob os cuidados da enfermeira, pronto para se juntar à mãe. O pai acompanhou o parto de perto e pôde dar força para a esposa. O parto do Bernardo foi cesárea, foi um parto tranquilo. Fiquei nervoso em primeiro filho. Menino novo ainda, fiquei meio nervoso. O parto humanizado é o que tem chamado a atenção. Esse tipo de atendimento gera conforto e qualidade de vida para a mamãe e para o bebê. Diversas estratégias foram adotadas para criar um ambiente humanizado na hora do parto. O pai pode estar presente, é colocada uma música no momento do nascimento e a sala recebe atenção especial para dar o máximo de conforto num dos momentos mais importantes na vida de uma mãe. Foi bem tranquilo. A médica deu muita assistência, os enfermeiros, tudo muito bom. Além do parto humanizado, foi criado o programa Enxoval do Bem. Cada gestante que faz seu parto na Santa Casa recebe um enxoval para garantir cuidados para o seu bebê. O programa ajuda principalmente mães em situação de vulnerabilidade social. Hoje nós oferecemos esse programa do Enxoval do Bem nos CRAS da nossa cidade e dentro da nossa maternidade Santa Casa. Então o kit é composto de banheira, fralda, primeira saída da maternidade, que isso é um momento muito importante, o nascimento do bebê e para realizar todo esse conforto para a mãe e para a família. Segundo o prefeito de Penápolis, mais de 3 milhões de reais foram investidos em obras na Santa Casa. Novas obras continuam sendo feitas, tudo pensando em garantir uma melhor infraestrutura para atender não só as mamães, mas todos os pacientes que precisarem de atendimento. Nós pegamos o nosso hospital com alagamento nos fundos do hospital, infiltração em quase todos os cômodos e alas da Santa Casa e fomos pouco a pouco avançando e melhorando em toda a sua estrutura. Mas os avanços são muitos, como farmácia no pronto-socorro, como toda a estruturação, não só física, como humana, capacitando os nossos profissionais e dando condições de trabalho para cada um deles. Bacana isso, é importante, né? Eu acho que os administradores públicos têm que ter essa consciência, esse pensamento de tornar os hospitais com atendimento público, atendimento gratuito, pelo SUS, como se fossem hospitais particulares, por quê? Muitas cidades têm essa diferença, tem que ser igual realmente, até porque a gente paga através dos impostos, né? Mas muitos municípios não retornam esse benefício para a sociedade. Parabéns aí à administração. E olha, um recadinho para você que está aqui juntinho comigo, vamos falar da TECOL, que está com uma condição exclusiva para você que ganha entre um salário mínimo a R$ 1.800. É registrado? Tem filhos? Está com o nome limpo? Chegou a sua hora de sair do aluguel e comprar sua casa com zero de entrada e parcelas mensais com a caixa de R$ 498. E com a entrega da casa prevista ainda para 2024. Veja só! Você que ganha entre um salário mínimo a R$ 1.800. É registrado? Tem filhos? Está com o nome limpo? Saia do aluguel com parcelas da caixa de R$ 498 mensais. Compre sua casa com zero de entrada. Com a entrega da casa prevista ainda para 2024. Casas é com a TECOL. Entre em contato através do WhatsApp 11 4003 1093. Viu só? Entra em contato agora através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela 11 4003 1093. Repetindo, 11 4003 1093 ou aponte o seu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela. Casas é com a TECOL. Vamos lá, vamos com mensagens. Tem mensagens aí, tia Carla? Pode ser? Pode colocar aqui? Olha só, você que está aí ligadinho com a gente. Atenção! Sônia de Três Fronteiras. Oi, Sandro! Hoje é aniversário da minha netinha Júlia. Manda um beijo para ela, do vovô Paulo e da vovó Sônia. Te amamos muito, princesa! Princesa, é a Júlia. Júlia, um beijo no seu coração, querida. Muitas felicidades, muita saúde e paz, tá bom? Thaís de Itanabi. Olá, Sandro! Gosto muito do seu programa. Mande um grande abraço para minha mãe, Neide, e para o meu pai, Miguel. Por favor, tá mandado. Valeu, Thaís! Quem mais? Silvio César de Arassatuba, Sandro, boa tarde. Melhor programa na foto, eu e o Beethoven, ligados no programa. O Beethoven está aqui, olha só. Olha o Beethoven, está querendo sair do colo aí, né? Ô, Silvião! Um abraço para você, viu? Tudo de bom. Diva de Dracena. Oi, Sandro, eu e Natan. Somos seus fãs, adoram assistir seu programa Primeiro Impacto. Grande abraço. Fica com Deus. Valeu, Diva! Alô, Dracena! Márcia, sobre a igreja, não pode deixar a bolsa assim no banco. Eu sempre coloco na minha frente, é verdade. Coloca lá. Acho que nas igrejas tem uma bancadinha na frente, assim. Coloca lá, tem que ficar esperto, né? Daqui um pouco nós não vamos poder mais rezar de olho fechado, né? Mas essa é verdade. Tem que ficar atento, realmente. Valeu, Márcia! Mandar um abraço para o pessoal lá de Olímpia, o pessoal da Consfera que está assistindo a gente. Valeu, Anderson, Cargos, toda a galera aí, viu? Agora, meio-dia, 53 minutos. Daqui a pouquinho, o idoso de 73 anos foi atacado por três cães em Paranapuã. Até já! Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Vamos para mais um bloco de notícias. Agora, meio-dia, 56 minutos. Um reeducando foi flagrado com um celular e um carregador dentro do corpo. Ou seja, entrou pela região íntima. Vocês estão entendendo, né? Sim! O celular e o carregador também. O celular não é desse tamanho. Porque esse daqui meu é meio bruto. O que é isso, meu filho? Calma! Ele, né? Você entendeu, né? Você entendeu. Não vou falar aqui porque vai ficar chato, mas é... Ai! É mais ou menos isso. Estava tudo lá dentro do abdômen dele. Não entrou pela boca, você me entendeu, né? Entrou pelo outro lado. Já entendeu, né, cara? Não preciso falar mais nada. É, porque a gente estava meio na dúvida de como que a gente falaria isso. Mas ele foi flagrado lá no CDP de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, os detentos passavam por uma blitz em um pavilhão quando o aparelho de scanner corporal detectou um invólucro dentro do corpo do detento de 38 anos. Ele foi questionado e retirou o celular e o carregador de dentro da parte íntima. É o quê? O compartimento é igual armário? Abre e fecha? Assim é a hora que quer? Rapaz do céu! A ocorrência foi apresentada por um agente penitenciário e o material foi recolhido e entregue no plantão. Tá aí. Aí depois a gente fica se perguntando, né? Como é que o pessoal consegue colocar celular lá dentro? Aí, ó. Descobrimos. Meu filho, calma. Um idoso de 73 anos foi atacado por três cães em Paranapuã e precisou de atendimento médico. Mais um caso de ataque de cachorro na região, triste, lamentável, um alerta, né? Esse senhor ficou bastante ferido. A Larissa Cruz traz essa informação pra gente. Larissa. Olha, Sandro, segundo as informações aí que a gente tem, a família disse que esse homem, né? Que esse senhor de 73 anos tem Alzheimer. E aí ele tava fazendo ali a sua caminhada rotineira próximo ali de casa porque ele ia em alguns estabelecimentos, era rotineiro. Neste momento, ele foi atacado por três cães, possivelmente da raça Pitbull. Ele teve ferimentos na cabeça, nos braços, nas pernas, enfim, por todo o corpo. E as testemunhas disseram também, Sandro, que após esses animais atacarem o idoso, eles também teriam atacado uma outra vítima, que é um jovem. O idoso foi levado no primeiro momento para o pronto-socorro do município, mas por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a UPA de Jales, onde permanece aí recebendo atendimento médico. A polícia está investigando, Sandro, quem é o proprietário, quem é o tutor desses animais e também checando aí realmente se a raça desses três animais é Pitbull, né? Se eles são Pitbull. Esse caso foi registrado, né? Foi feito um boletim de ocorrência, como eu disse, o idoso permanece aí passando por atendimento médico, mas como você disse, mais um caso. Recentemente, a gente mostrou, né? Um outro caso também de uma mulher que foi atacada pelos animais ali de um vizinho. E realmente, a gente percebe que esses tutores precisam ter cuidado com esses animais, porque a gente não sabe, né? Quando eles vão atacar, o motivo deles atacarem, Sandro. É, imagina, um idoso, né? Mas é um adulto. Imagina se pega uma criança, né? Poderia matar, né? O idoso teve muita, muita astúcia ali que conseguiu se desvencilhar, Mas mesmo assim ficou bastante machucado. Os donos de cães aí tem que tomar cuidado, gente. Se o cão tem um instinto feroz assim, age, né? Mas de forma bruta, tem que manter preso. E tem regras, né? Se é aí de raças conhecidas, como Doberman, Pitbull, tem uma outra raça aí também, tem que sair com focinheira. Rottweiler também, né? Porque são cães que agem por instinto, né? E muitos deles agem de forma, assim, mais feroz, né? Porque são tratados dessa forma. Não recebem alimentação, né? Não são levados para passear, para gastar energia, né? São colocados em quintais pequenos e aí eles vão ficando bravos mesmo, nervosos. E aí, quando saem, cometem esse tipo de caso aí, né? Violência aí contra um idoso, tá bom? Bom ter cuidado, realmente. Eu tenho medo, né? De passar em locais assim que haja aí tutores sem consciência com cães ferozes. É triste, lamentável, né? Mas a culpa é do tutor, não é? Do cão, né? O cão não tem nada a ver, não sabe o que está fazendo. É um instinto animal. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Tem mais mensagens aí, Carla? Do WhatsApp? Quem está no controle das mensagens hoje? A Sibeli? Quem estava antes? Bárbara? Tá bom, obrigado aí o pessoal que fica disponibilizando. Você manda a mensagem e a gente coloca aqui. Valéria de Guararapes. Sandro, manda um abraço para minha sogra que está fazendo aniversário. Ela se chama Edna. Parabéns. Valeu, Valéria. Tudo de bom aí para a sogra? Marta, Zenilson de Itanabí. Boa tarde, Sandro. Você é o melhor que nada. O melhor, ó, é Deus do céu e a gente aqui na Terra executando. Estamos aí na luta, né, Zenilson? Mas obrigado aí pelo comentário. Marta, boa tarde, Sandro. Sou de Fernandópolis. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Marta. Olha, de forma muito carinhosa aí, elogiando a gente. Muito obrigado. De coração. Isso daí só motiva a gente a dar sequência, né? Nadir, de Votoporanga. Oi, Sandro. Minha netinha Lara ama seu programa. Vó Nadir. Olha só que graça a ela. Parabéns, viu, Nadir, pela neta. Quem mais? Rafael César, de José Bonifácio. Bom dia. Já estamos na audiência. Meu filho Tiago. Olha o Tiagão aqui. Ei, Tiagão. Bacana. Obrigado pela companhia aí. Valeu. Ficou famoso agora. Ficou conhecido. Uma e três. Acabou. Acabou. Sandro Pires está triste. Poderia ter mais um tempão aqui e a gente ficava conversando. A gente gosta. Ama aquilo que faz. Primeiro Impacto Interior de hoje termina aqui. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã. Boa tarde de quinta-feira. Que Deus abençoe a todos aí. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.